Olá, exploradores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Agenda do Explorador. E, para ajudar o canal, eu já peço a você que se inscreva, ative as notificações e deixe o seu joinha, que, apesar de parecer muita coisa, é bem simples e ajuda bastante. E, como nesse mês estamos falando sobre o Santuário de Aparecida, precisamos contar, né, como tudo isso começou. E eu não estou falando da história da Basílica Nova, né, que já foi falado nos vídeos anteriores. Se você ainda não viu, eu vou deixar os links na descrição desse vídeo. Eu estou falando dos outros locais que abrigaram a imagem de Nossa Senhora Aparecida antes de ela estar onde está. E, sim, foram outros locais. Ela não ficou apenas na Basílica Velha, né, tão conhecida por quem vai visitar a Aparecida. Ela teve outros lugares antes e eu vou contar um pouquinho dessa história pra vocês. Como eu já havia mencionado, a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada em 1717 e ela foi encontrada por três pescadores. Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves. E, primeiro, foi encontrado seu corpo e, depois, a cabeça. E era uma época de escassez de peixes e, após a imagem ser encontrada, houve fartura de peixes, né, o que já deu um grande destaque pra essa imagem na época. E, após encontrarem a imagem, né, ela ficou na casa de Felipe Pedroso, um dos pescadores, por 15 anos. Mas, como os fiéis só aumentavam, foi construído um pequeno oratório em Itaguaçu que, também, em pouco tempo, já não estava comportando a quantidade de pessoas que iam ver a imagem. Então, o vigário de Guaratinguetá resolveu construir uma capela no Morro dos Coqueiros e as obras terminaram em julho de 1745. Então, esse foi o primeiro local religioso que a imagem ficou. E, com o aumento ainda contínuo de pessoas, começaram, então, a construir, em 1834, a Igreja de Monte Carmelo, que é a nossa tão conhecida Basílica Velha, que foi consagrada em 8 de dezembro de 1888. E, após a solicitação de bispos brasileiros, o Papa Pio X, em 29 de abril de 1908, deu à Basílica Velha o título honorífico de Basílica Menor. E a sua nomeação oficial foi em 5 de setembro de 1909. Então, o Papa enviou de Roma relíquias de São Vicente Mártir, que estão expostas na Basílica. E a Igreja foi tão importante que, no dia 17 de dezembro de 1928, a vila que tinha crescido em volta da Basílica e que pertencia ao município de Guaratinguetá, ficou independente e se tornou o município de Aparecida do Norte, hoje, a conhecida cidade de Aparecida. Então, a Basílica Velha foi o primeiro templo do Brasil reconhecido como Basílica pelo Vaticano. E ela foi tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo, o Condefate. E esse tombamento foi no dia 18 de abril de 1982, que foi o mesmo ano, que foi o último ano que a Basílica Velha abrigou a imagem que foi encontrada no Rio, que foi, então, transferida para a Basílica Nova. Já em 2004, a Basílica Velha passou por obras de restauro e foi reinaugurada apenas em 2015. E, em sua restauração, foram descobertas sete camadas de tinta sobrepostas nas paredes. Então, foi uma obra bem trabalhosa e, hoje, ela está bem bonita e aberta à visitação a todos. Eu vou falar um pouco agora, então, de detalhes sobre a construção da Basílica Velha. A sua arquitetura é do estilo barroco de 1888 e o projeto original das pinturas foi feito e enviado da Alemanha pelo missionário redentorista Maximilian Schmaus. E, da sua construção, primeiro foi feita a fachada e as duas torres, em 1864. Em cima delas, você consegue ver a esfera da cruz e o galo, que traz a representação do despertar para a fé. E, assim que você entra na Basílica, no chão, há as insígnias papais, que representam o título de Basílica que ela tem. O teto, então, da Basílica possui representações dos milagres conferidos à santa. E essas representações foram feitas pelo alemão Thomas Drindel. Já os vitrais são uma representação da coroação de Nossa Senhora Aparecida como Rainha do Brasil, em 1904, e da Declaração como Padroeira do País, em 1930. O altar-mor foi feito em estilo neoclássico, com mármore Carrara, vindo da Itália. E temos também a inscrição com as letras A e M, como sendo uma assinatura de Ave Maria. Já os dois púlpitos da Basílica vieram da Bahia e foram feitos de madeira com adornos dourados. E para relembrar e deixar registrada a história, há a imagem de Santana, que ficava na primeira capela, que foi construída em 1745, e que pode ser vista na Basílica Velha. Já a imagem de Nossa Senhora Aparecida fica em um nicho feito na Alemanha, que foi produzido com metal, com duas portas com detalhes em pedras preciosas e com dois anjos em prata. E já o relógio na fachada da Basílica veio da Alemanha e é de 1906. Outro item também vindo da Alemanha é o órgão de tubos, adquirido em 1926, e que passou por uma restauração e pôde ser ouvido novamente em 2015. E as relíquias de São Vicente Mártir, enviadas pelo Papa Pio X, quando a igreja foi consagrada à Basílica Menor, podem ser vistas pelos visitantes no altar principal. Bom, esses foram alguns detalhes para você observar quando visitar a Basílica Velha, e saber um pouco da história, de como tudo começou, e o poder que a fé das pessoas teve para termos as Basílicas que temos hoje, com as suas belezas características e os seus reconhecimentos internacionais. E mesmo tendo a Basílica Nova hoje, a Basílica Velha faz parte do roteiro de quem visita a Aparecida. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo informações para você poder visitá-la, mas eu lembro a você que no vídeo do santuário tem informações completas para você poder visitar o santuário de Aparecida e os seus pontos de visitação, todos os lugares para você poder programar sua visita por lá. Então, com esse vídeo e com os anteriores, vocês conseguem perceber o quanto o comportamento das pessoas, a fé e até a política podem influenciar na vida e na história de um local? O que antes era simplesmente uma vila que estava crescendo ao entorno da Basílica Velha, em Guaratinguetá, hoje é uma cidade independente, a cidade de Aparecida, que tem o seu destaque no roteiro religioso do nosso país. Então, eu espero que com esses vídeos você possa aproveitar ainda mais a sua exploração pelo santuário de Aparecida e pelos seus diversos pontos de visitação e que você possa se atentar a detalhes que poderiam passar despercebidos sobre os seus significados e a sua importância. Então, eu espero que seja um passeio de reflexão em todos os sentidos e que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho